Senhoras e senhores, depois da explosiva aprovação de vocês ao jogo em que nós dois disputamos quem conhece mais os personagens que nós mesmos escolhemos, tá de volta ao quadro que não tem nome ainda Vou explicar como funciona, a Nilce escolheu três pessoas e ou personagens, eu fiz a mesma coisa e a gente selecionou cinco características para cada um o outro vai ter que tentar acertar qual personagem que um escolheu baseado nessas cinco características e as características estão numeradas de 1 a 5, a gente escolhe qual que a gente quer ouvir quanto mais características a gente pedir para ouvir, menor é a pontuação que a gente faz e pela volta desse quadro, já vai deixando seu like aí porque ele é importante para ajudar a divulgar e consolidar essa série e dessa vez vocês vão poder participar com a gente porque a gente só vai revelar quem é o personagem no final da rodada mas para aqueles que não querem esperar, o nome está escrito na descrição do vídeo você pode saber com antecedência e ficar rindo da nossa cara enquanto a gente se debate aqui começando, par ou impar, quem vai ser o primeiro, Leon? par não, eu ganhei, eu quero começar adivinhando você quer começar adivinhando? então é o seguinte, eu vou ler a primeira característica se ela acertar na primeira, são cinco pontos se ela acertar na última, que é a quinta, é um ponto só se não acertar, não ganha nada paciência, mas pode ir, eu não vou ver seu celular não, prometo preparem-se hoje tá bom, tá? hoje tá bom hoje a temática é cultura pop eu sou a manjadora da cultura pop número de 1 a 5 eu quero o número 2 foi enviado a terra ainda criança e se entrega, droga uai, conheço um que foi enviado a terra ainda criança peraí, deve ter mais, que foi enviado a terra ainda criança tá, não vou acertar, não vou ser arrogante, eu vou ser humilde dica 4 seu planeta natal foi destruído e se entrega também não ia ser tão fácil, você não ia fazer isso não, eu tô ajudando, eu tô colaborando aí com a sociedade só tem um meu que é muito difícil que aí a galera, talvez a gente aqui não conheça, mas os outros dois são de boa dica 5 casou-se com uma humana tá, ele não casou não você não sabe? aí ó, ó a cultura pop, ó a cultura pop tem que considerar todo lugar onde ele apareceu, né? é o super bem? não vou falar nada é a sua resposta? eu arrisco ou não, eu tenho medo de estar sendo roubada mas ao mesmo tempo essa pode ser a grilagem dele ele pode estar jogando com a minha, com a minha insegurança não é mesmo, Brasil? chuta eu vou chutar, mas antes de revelar você passa as outras duas dicas pra quem tá jogando com a gente você vai chutar, é o seu chute oficial é o meu chute oficial, é o superman as outras dicas são pode voar, tem força sobre-humana, já morreu e voltou à vida é o superman, é o superman zero pontos, Nilce como? é o Goku o Goku o Goku casou com uma humana? com a Titi a princesa da montanha do fogo, Nilce pode voar e tem força sobre-humana sim foi enviado à terra ainda criança sim, ele foi enviado pela raça dos Sayajins do planeta Vegeta pra poder dominar a terra só que quando chegou aqui ele foi adotado perdeu a memória, perdeu a função dele e virou o protetor da terra isso é um plágio do superman, gente não, 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 já morreu e voltou à vida sim seu planeta natal foi destruído o planeta natal dele foi destruído o planeta Vegeta tem duas versões se eu não me engano uma que ele foi destruído pelo Frieza e a outra que ele foi destruído por asteróides sua vez, Leon ó a volacurva ó a volacurva ó a volacurva minha vez quem tá preparado? primeiro manda número 1 número 1 ficou famoso pela palhaçada número 2 é filiado a um partido político e disputou as eleições só tem uma pessoa ela ela tá apontando pro Tiririca mas ela pode ter jogado uma uma bola curva 3 nasceu no Rio de Janeiro não é o Tiririca? o Sérgio Malandro já disputou a eleição? ele é nascido no Rio? o Sérgio Malandro tem cara daquelas celebridades que disputariam a eleição como eu já tô na vantagem porque serrou a primeira eu vou pedir mais uma dica me dá 4 trabalhou na Globo e na Record você não falou SBT aí? o Sérgio Malandro não trabalhou na Record até onde eu sei não, de repente ele trabalhou deve ter feito sei lá, participou de uma fazenda sei lá a Dedé Santana é a sua não, não, ele não nasceu no Rio ele não nasceu no Rio ele não nasceu no Rio, calma não porque eu já vi ele contando a história da vida dele uma vez ele chegou no Rio ele não nasceu no Rio tudo bem tem a piada dele de chegar no Rio de Janeiro né ele olhou ele fala assim ó o Cristo Redentor tô no Rio de Janeiro ó o Corcovado tô no Rio de Janeiro ó cadê minha mala tô no Rio de Janeiro é assim tá não Nilson, eu não sei eu tô tão na vantagem que eu vou pedir a quinta dica sério? foi o herói da sua infância você não falou SBT não pode ser o Sérgio Malandro o Didi não nasceu não concorreu a nada e também não tá, de repente eu não sei alguma coisa do Sérgio Malandro então eu vou falar Sérgio Malandro acertou fez um ponto yes iiiiiiii Sérgio Malandro tá bom? ele trabalhou no SBT mesmo assim e você não colocou SBT aí tá? não, era pra entregar tudo não, ele ficou famoso no SBT Porta dos Desesperados que é um dos maiores clássicos da televisão brasileira ele nasceu no SBT eu não ia entregar de graça você botou o Goku pra eu adivinhar poxa vida o Goku tá em alta agora tá rolando o Dragon Ball Super o cara tá na mídia deixa eu beber meu café droga, ele tá ganhando 1 a 0 pro Leon nhaca vai número 3 é cabeça dura você colocou no jogo Leon? tá falando de você mesmo não, é uma dica você pediu um número lá do meio problema seu pra dica tá completa tinha que você ter uma grande cabeça dura vai te catar Nilson próximo cabeça dura é o ariate do superman essa é sua dica? ariate do superman não, eu to só especulando ainda tá bom, vai dica 5 é amigo da realeza ué, é o ariate essa é sua resposta? é o ariate do heman? essa é sua resposta? é o ariate do heman? a 1 agora tem cabeça chata é o ariate do heman essa é sua resposta as duas ultimas dicas são é baixinho e vive em outro planeta acertei o ariate do heman o ariate do heman é o personagem do heman eu não acredito que acertei gente então para lá quanto que tá? 3 a 1 3 a 1 tô ganhando tá, vamos lá dica número 5 teve dois filhos dica número 1 nasceu escravo tornou-se um general dica número 2 o que ele mais temia aconteceu nasceu escravo e se tornou general é o que mais entrega quantos personagens que tem por aí que nasceram escravo e se tornaram general? provavelmente alguma coisa da antiguidade eu não sei, vou ter que pedir mais uma dica 3 temperamento impulsivo se não for personagem fictício tem que ser de alguma época em que a pessoa podia comprar a cidadania dela então imagina que deve ser alguma coisa tipo romana ser romana de fato você podia... você não precisava pertencer a etnia você podia simplesmente comprar o seu título e aí você podia chegar ao generalado não faço a menor ideia vou ter que pedir a última não sei diga teve sérios problemas de saúde muito sérios problemas de saúde eu não acredito, Brasil você já sabe quem é eu sei que você já sabe quem é peraí eu não sei, Nilce o Darth Vader o Anakin ele é comprado como escravo como escravo e ele vira general do exército ele vira general maior medo que ele tinha era da mulher morrer e a mulher morreu foi por isso que ele foi procurar ajuda da força do lado negro temperamento impulsivo sérios problemas de saúde não, Nilce isso daí foi apelação dois filhos isso daí foi muita apelação gente, eu descrevi o cara não, isso foi muita apelação só bola curva pra você, tá? não é bola curva quem mais poderia ser? vai pode vai, vai manda ver manda ver dica 1 é considerado um herói pelas pessoas da sua terra ah, isso é raro porque geralmente as pessoas da terra consideram que não é herói rejeitam considerado um herói então não é Jesus Cristo que a galera lá não aceita o Thor, talvez o Thor pode ser porque o Thor ele é, né? dica 3 não é deste mundo é o Thor é o Thor é o Thor é o Thor essa é sua resposta? eu to ganhando de 3 a 1 eu não tenho porque da me arriscar desse jeito, né? vamos fazer eu acho que é o Thor quero a dica 5 a Disney é dona desse personagem é o Thor é o Thor, Brasil essa é sua resposta? é a minha resposta você vai arriscar mesmo? eu vou arriscar é o... é o fim? é o fim é o fim? é o Thor fala as outras duas dicas pra eles que estão adivinhando ainda dica 2 tem o martelo dica 4 já apareceu em filme, videogame, parque de diversão e quadrinho é o Thor zero pontos não é o Thor? é o concerta Felix Junior do Detona Ralph meu filho é considerado um herói pelas pessoas da sua terra ele conserta a casa de todo mundo e todo mundo agradece 2 ele tem um martelo tem, é o que ele usa pra consertar e não é deste mundo não, ele é do mundo do videogame todo filme do Detona Ralph se passa dentro do mundo do videogame ele já apareceu em filme filme do Toy Story pera ai, do Toy Story não da Pixar, tá? já apareceu em videogame sim, ele ta no Disney Infinity parque de diversão sim, tem brinquedos na Disney com referência a ele e em quadrinho tem um quadrinho da Disney chamado Racket Party que é um quadrinho sobre o Detona Ralph e o Felix Junior e a Disney é dona desse personagem sim ta bom, eu vou ganhar tu fica jogando bola de forma eu vou ganhar assim mesmo ta tudo certo ta tudo certo que que tem de errado nisso? enfim tu tá fazendo um martelo ele tem um martelinho vai, vambora número 1 é viúvo a mulher dele já morreu então ta, número 5 ainda é capaz de despertar paixão ta, eu posso acertar até faltando duas que eu empato se acertar na próxima eu ganho sim 3 vítima de injustiça Nilce, isso não é específico não é tipo ele tem um martelo quantos personagens que tem um martelo? eu consigo pensar em dois vai te encantar tem uma dica aqui que vai entregar se for injustiça provavelmente é coisa de é personagem fictício eu quero a 4 eu vou pro empate ó, ele já foi cabeleireiro, pintor, vendedor mas sempre ta desempregado aaaah 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 seu madruga esse é seu chute? seu madruga a última é tem uma filha então se você acertar 3 a 3 eu empato droga você empatou não, isso é uma vitória uma vitória moral essas dicas são baixas isso daqui é baixa é baixeza não é não é uma característica dele ele é viúvo ele desperta paixão da bruxa do 71 ele é injustiçado todo dia ele leva uma cacetada na cara e faz parte da característica dele que que você lembra do seu madruga? não se junte a essa gentalha 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 ele foi vendedor ele foi lutador de boxe ele foi pintor ele vive desempregado empatamos 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 mas as minhas dicas foram melhores a fato é essa temos que reconhecer não esqueça do seu like inscreva-se no canal pra participar de outros vídeos como esse aqui do lado tem outros vídeos recomendados tem o primeiro vídeo da série tem o vídeo mais recente do canal clica lá e confere nós te vemos no próximo até mais tchau